E galera, bom dia, boa tarde. Estou passando aqui só para agradecer o professor Vinícius aí, que graças a ele com as suas aulas de cálculos aí bem dinâmicas eu consegui atingir um dos meus objetivos que era passar no vestibular aí. E a matéria de cálculo em si no geral é muito importante. Só tenho que agradecer a ele aí por essas aulas bem dinâmicas aí e também se você pretende focar para concurso, recomendo demais também, super recomendo. Professor, fenomenal, aula super dinâmica e super fácil de atender. Valeu professor aí, até mais, é nóis!